Beleza cara, ser um koala foi a minha melhor escolha Ai, 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 Your iso muito bom Vamo lá, vamo lá, eu preciso emagrecer, vai, 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 corre, 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 corre Vou emagrecer, vou emagrecer, vou emagrecer, não perder, não perder, não perder, não perder, não perder Mais jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem Vai junto... Ai meu Deus Olha lá, Margarida, o cara ta louco de novo Por que que ele não pendura uma melancia na cabeça pra chamar atenção, hein? VILMA! 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 Cala ali na VILMA, quem que é? Cátia! Ah, seu gatinho, você não é palha para mim, eu sei artes marciais, ah! Olha, eu não disse que eu sabia, venha cá! Opa, de novo, ah! Venha cá que eu vou te ensinar uma lição, venha! Venha aqui, venha aqui! Ai tais de… BERFECTO! Toma essa voadora! Ah, toma, toma! Eu ganhei! Sai! Sai daqui! Não vai! Então vai, toma! 차 safado Vai, toma, toma, toma! Toma, toma, vai, vai, toma! Hehehe! Vamo pular! Vamo pular, vamo pular, vamo pular! Uh! Vamo pular! Vamo pular, vamo pular, vamo pular! Uh! Vamo pular! Vamo pular, vamo pular, vamo pular! Uh! Ah! Que que é isso? Ah! Que bugelada! Peraí cara, para de rodar aí! Peraí cara! Ai meu Deus do céu, socorro! Para de correr cara! Para de correr, pelo amor de Deus! Eu não quero morrer e viagem! Eu vou lá fora! Ai meu Deus, eu ainda nem bicharia!